Fala galera que nos acompanha pelo nosso canal do YouTube, Cristiano Rei dos Carros falando com vocês diretamente da nossa oficina Autolink Auto Service Americana São Paulo, o 19-93-500-8827 é o telefone de contato para agendar o seu serviço, aqui nessa Mercedes A250 retífica do disco traseiro a pintura ali do cubo do disco ali para ficar um serviço mais bonito, limpeza das pinças de freio, das pastilhas aqui a gente reaproveitou porque a pastilha era novinha, só fizemos um lixamento ali no vidro balançamento da roda e montagem na dianteira foi colocado aqui o cliente trouxe, a gente aplicou aqui os discos de freio da Fremax pastilhas de freio da Texter limpeza aí da pinça de freio, balanceamento e montagem agora, vou sair para testar, não quero pegar a placa, mas esse carro é lindo galera é um esportivo de verdade, deixa eu acender o flash aqui para dar uma iluminada nele e a gente vai fazer a entrega dele na correria eu não fiz nenhum vídeo para mostrar para vocês mas é mais do mesmo, aquele capricho, aquela limpeza dos cubos de roda se dá para fazer a retífica que a gente faz, se não dá, está no limite, a gente condena o disco isso aqui é um carro que andar 150km acima é o natural dele visto que os carros populares, o pessoal anda aí de 100 a 150km por hora então o sistema de freio é um pouco mais simples aqui é uma pegada mais esportiva, a gente tem que ter um cuidado maior na hora de fazer um serviço desse forte abraço a todos e até mais e aí Obrigado.